Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo, e sim, nós vamos listar os 10 melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas calma, deixa eu explicar a ideia e os critérios de avaliação antes de começarmos a polêmica. Primeiro, a ideia surgiu de um inscrito aqui do canal que pediu pra eu listar os melhores filmes de terror. E isso ficou martelando na minha cabeça com uma grande pergunta. Como é que eu iria listar os melhores filmes de terror sem colocar o meu gostinho pessoal ali no meio? Então, eu tive a luz. Entrei no Google, fiz algumas pesquisas e descobri duas listas do Rotten Tomatoes sobre filmes de terror. Uma delas elenca os 200 melhores filmes de todos os tempos desse gênero, e a outra elenca os 100 melhores com base na pontuação. E o que eu fiz? Entrei na página de cada filme das listas. Sim, entrei em 300 páginas, então eu acho que eu mereço pelo menos um like por causa disso. E a partir daí, analisei cada filme com base em dois critérios. O primeiro, a nota da audiência. Porque se a gente fosse pegar as notas dos críticos, nós chegaríamos aos mesmos filmes de sempre. E à medida que eu fui olhando cada filme, eu consegui selecionar apenas os que tinham mais de 90% de aprovação pela audiência. Só que teve um problema. Eu notei que vários filmes que estavam listados não eram de terror, e sim de outro gênero. Por exemplo, o Labirinto do Fauno tem 91% de aprovação pela audiência, está na lista de terror, mas é do gênero fantasia. Então eu defini o segundo critério. A palavra terror, ou horror, tinha que estar ali no índice dele. Mesmo que tivesse associado a outro tipo de gênero, como sci-fi ou thriller. Com base nisso, eu cheguei nessa lista de 10 filmes muito aclamadíssimos pela audiência, que a gente pode considerar os 10 melhores filmes de terror de todos os tempos. Na verdade, são mais de 10, porque rolaram alguns empates. O que deu o décimo lugar para O Despertar dos Mortos, de 78. O segundo filme da saga, Living Dead, do George Romero, que começou com A Noite dos Mortos Vivos, de 68, tem muito sangue e zumbis. Considerado um clássico do gênero, o filme tem um remake de 2004, que também está bem avaliado no Rotten, mas aqui na nossa lista entrou o original. Com 90% da aprovação da audiência e 94% da aprovação dos críticos. Critério usado para desempatar dos dois filmes que ficaram no nono lugar. Dividindo essa posição, está a história de vampiro sueca, Deixe Ela Entrar, de 2008. Produção meio indie, que gerou certa polêmica na época do lançamento, porque muitas pessoas não entenderam um detalhe muito importante sobre o personagem principal. E o blockbuster Tubarão, de 75. Produção que marcou gerações, mas eu acho que eu posso dizer que marcou mesmo a vida do Steven Spielberg, porque esse foi o primeiro grande blockbuster mundial dele. Notas empatadíssimos com 90% de aprovação da audiência e 98% de aprovação dos críticos. Já o nosso oitavo lugar ficou na frente só por 2%. Ele é o Enigma de Outro Mundo, de 82. Aquele filme que você precisa assistir só uma vez e já deu. Até hoje eu tenho gravado na minha mente algumas cenas desse filme. Dirigido pelo Sr. John Carpenter, que também é responsável por outro clássico do terror, Halloween. O filme também tem um remake de 2011, mas eu sugiro que você fuja dele. E a nota da audiência, 92% de aprovação. Seguindo aqui, na sétima posição, tem uma surpresa. O que terá acontecido com Baby Jane, produção de 62, que até onde eu saiba, foi um terror nas telas e fora delas. Tudo porque as protagonistas Beth Davies e John Crawford se odiavam na vida real. No nível de rolar uns pontapés na cara de uma, com a desculpa de que fazia parte da encenação. E ele empatou na nota da audiência com o Enigma de Outro Mundo, mas se saiu melhor na nota dos críticos. Agora, em sexto lugar, ficou O Iluminado, de 1980. Dirigido pelo Kubrick e estrelado pelo Jack Nicholson, é outro clássico que me perturba até hoje. Mas por incrível que pareça, na época do lançamento, não agradou todo mundo, não. Chegou a ter até duas indicações ao Framboesa de Ouro. Pior atriz e pior diretor. Vai entender os críticos. Mas a audiência fez jus ao fato de ele ser espetacular, e ele tem 93% de aprovação no Rotten. Seguindo para o quinto lugar, este está fresquinho na nossa mente. Até fresquinho demais. Porque estou falando de Um Lugar Silencioso Parte 2. Sim! A continuação do filme de 2019 chegou dividindo a opinião dos inscritos aqui do canal, mas nasceu aclamadíssimo. Não tem muito o que falar sobre esse filme, né? Só que tem vídeo de crítica aqui no canal. Vai lá assistir depois. Só tenho que dizer que o filme tem 93% de aprovação pela audiência, empatado com Iluminado, mas ele ganha por causa da crítica, que aprovou com 91%. O nosso quarto lugar também é outra grande surpresa pra mim. A comédia britânica Todo Mundo Quase Morto, de 2004, que é genial, na minha opinião. Misturando zumbis com cenas hilárias, o filme conta a história de dois amigos tentando enfrentar o apocalipse. Nada de novo, você deve estar dizendo aí, né? A diferença desse filme pros outros é que eles são pessoas bem normalzonas. Não tem nenhum Brad Pitt ou David Bautista por aqui. Ele entra na nossa lista com 93% de aprovação pela audiência, mas 92% pelos críticos. Nada mal. Agora vem a parte da polêmica, porque nós chegamos ao pódio. Em terceiro lugar, um dos meus filmes favoritos. Se bem que todos que estão na lista até agora são meio que favoritos meus. Aliens, de 1986. Ele é a continuação direta de Alien, o oitavo passageiro, que é o meu filme preferido. Considerado uma das melhores continuações de todos os tempos por manter o terror do primeiro, o filme ainda inclui alguns elementos de guerra e tem até hoje a melhor cena de uma mãe defendendo um filho. Notas, 94% de aprovação da audiência e 97% de aprovação dos críticos. E a prata ficou com Alien, o oitavo passageiro, de 1979. Vocês não têm noção. Esse é o filme que eu mais amo neste mundão do cinema. A produção do Ridley Scott consegue até hoje me deixar cagado. E o mais interessante é que ele teve um lançamento bem diferentão pra época. Só foi divulgado um trailer enigmático e o pôster só continha a frase No espaço, ninguém pode te ouvir gritar. E basicamente, foi isso. Perfeito em todos os sentidos. Ele tem a mesma nota da audiência que a sua continuação, mas neste caso, a crítica gostou um pouquinho mais. Ele ganhou 98% de aprovação. E o primeiríssimo lugar ficou com Psicose. Bom, eu nem sei se eu preciso falar muito sobre esse filme, além do fato de ele ser um clássico do Hitchcock de 1960. E eu acho que talvez esse seja o filme mais reconhecido do Hitchcock mundialmente. Porque eu acredito que todo mundo meio que conheça a história da relação do Norman Bates com a sua mãe e a clássica cena da morte no chuveiro. E o nosso topo da lista foi coroado com 95% de aprovação pela audiência e 96% pelos críticos. E aí, ficou surpreso com essa lista? Faltou algum filme de terror que você sabe que foi aclamado pela audiência, mas os caras não colocaram lá nas listas? Me conta tudo nos comentários que talvez eu possa fazer um segundo vídeo. Ah, e as listas do Rotten que eu usei como base para selecionar os filmes estão na caixinha de descrição. Vai lá conferir. Bom, essa é a lista dos melhores filmes de terror de todos os tempos, com base na audiência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!